Jornal da Manhã. Pontão Uma ação realizada pela 3ª Batalha da Polícia Militar e pela 10ª Companhia Independente. O homem foi preso em flagrante dentro do laboratório de refino de cocaína. Aonde? Aqui em Arapiá. Daqui a pouco você vai ver a foto, a quantidade de drogas, balança de precisão, balança grande, balança pequena e pó para danar. E tome pó. Daqui a pouco você vai acompanhar essa imagem aqui na tela do YouTube, a quantidade de drogas que terá de circulação. Através do 3º Batalhão e também da 10ª Companhia Independente. Você vai daqui a pouco saber de tudo isso aqui em nosso show de notícias dentro do plantão policial. Você que está no YouTube, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou fazer parte da família 96FM, tá bom? Um abraço para você, quem quer que você esteja ligado com a gente. Um abraço para o pessoal da Lagoa do Melo. Zé Perninha, aquele abraço para você, um abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Zezinho, Zezinho do Cigarro, né? Que sempre acompanha a gente. É o nome daquele rapaz do Amendoim, então eu esqueci o nome dele. Eu lembro do Amendoim, esqueci o nome dele. Mas ele está ligado, está ligado com a gente. Olha, também teve uma informação aqui, de uma ação que aconteceu por parte do 10º Batalhão da cidade de Palmeira dos Índios, referente a violência contra a mulher. Mais um registro, né? Mais um registro dessa área que a gente vai destacar aqui no som da primeira em tudo. Violência contra a mulher, a guarnição do CISP de Estrela de Alagoas, foi acionada para ver igual a denúncia de violência contra a mulher no sítio Calango. No local, a vítima apresentava um edema no olho esquerdo, oriundo de uma agressão. Segundo o relato da vítima, o agressor desferiu dois socos nela, enquanto a mesma tentava separar a briga deste com o filho dela. A guarnição realizou rondas nas fazendas em que o suposto agressor trabalha, porém sem êxito. Após a realização de rondas na zona rural de Minador do Negrão e Estrela de Alagoas, possíveis locais que o agressor estaria, não foi localizado. Segundo as informações, a guarnição conduziu a vítima para o hospital em Palmeira dos Inhos, para avaliação médica e em seguida deslocou-se para a delegacia de plantão aqui na cidade de Arapiraca para realizar as medidas cabíveis para o caso. Ao tempo em que, diante das situações e informações, a polícia também repassou deslocando-se ao sair da central de flagrante, a vítima foi conduzida para a realização do exame de corpo de delito no IML aqui de Arapiraca. E a mesma foi orientada pela equipe de plantão a comparecer no cisco de Estrela de Alagoas na próxima terça para continuação e conclusão desse processo. Fato registrado em Estrela de Alagoas, no dia de ontem, por volta das oito horas e vinte e dois minutos, próximo à fábrica de queijos na Rural do município de Estrela de Alagoas. Quem subiu para o dedo do rapaz que agrediu aí na região essa senhorita, eu ligar para a polícia para dizer onde é que ele está. Dedure ele, viu? Dedure ele, para entregar à polícia, já que ele está foragido. Seis e quarenta e dois em Arapiraca. Bom dia, Sandro José. Bom dia, Jandio Barbosa. Aquele abraço a você, a todos os ouvintes da Primeira em Tudo, nesse plantão policial. Estamos chegando com as informações com relação ao posto do batalhão da polícia rodoviária aqui na cidade de Arapiraca, o BPRV, na manhã dessa segunda-feira. Hoje o sol resolveu aparecer na cidade de Arapiraca e região. Daqui a pouquinho, quem deixa o serviço, o plantão das últimas vinte e quatro horas, é o sargento Kelton. Quem assumiu o posto é o sargento Alexandre. Um sinistro de trânsito com vítima fatal foi registrado nas últimas vinte e quatro horas. Foi um grave acidente ocorrido no final da tarde do último sábado, que deixou um homem morto e outro ferido no sítio Batingas, a L-110, entre as cidades de Arapiraca e São Sebastião. Informações colhidas dão conta que o veículo de passeio modelo HB-20 seguia sentido São Sebastião quando o condutor perdeu o controle do mesmo e puxou para o lado direito, mas rodou na rodovia, atingindo frontalmente outro carro de passeio que seguia no sentido Arapiraca. Com impacto, o condutor do HB-20 morreu no local, sem tempo de receber o socorro médico. O veículo HB-20 ainda subiu parte da mureta que ficou preso. O outro motorista do outro veículo ficou gravemente ferido. O mesmo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e levado para o Hospital de Emergência do Agreste. A vítima fatal foi identificada como Edivan Tavares da Silva, de trinta e um anos. Ele era dono de uma loja de peças de moto em São Sebastião e gerente de um estabelecimento comercial do mesmo ramo aqui na cidade de Arapiraca, no bairro Baixão. Então, fico alerta a você, condutor de veículos, principalmente nesse período junino. A gente sabe, é muita festa, às vezes o cara toma um negocinho a mais, vai pegar a estrada, a rodovia e de repente se envolve em um grave acidente. Então, fico alerta. Nesse momento, Jânio Barbosa, uma grande movimentação nas AL 110, 115 e AL 220 aqui na rotatória. Veículos leves, pesados, motociclistas transitando nesse momento, chegando e saindo aqui na cidade de Arapiraca. Essa foi a movimentação com relação ao Batalhão da Polícia Rodoviária de Trânsito BPRV da cidade de Arapiraca. Eu retorno aos estúdios, eu vou girar pelas ruas da cidade. Daqui a pouquinho eu volto no Show de Notícias. Segue você, Jânio Barbosa, no plantão policial. Valeu, Sandro. Infelizmente, alguns acidentes que chamaram bastante atenção nesse final de semana, principalmente aqui nas proximidades da cidade de Arapiraca. Final de semana é complicado, é complicado mesmo. Abração do amigo Bibi do Mel, lá no Capim, sempre ligadinho, né? Ô Bibi, Bibi! Valeu, Bibi! Gente boa, aquele abraço pra você, meu caro amigo Bibi do Mel, lá no Capim, sempre ligadinho aqui na primeira em tudo. E para o louro lá do Calde Cano, né? Eita, Calde Cano e Mel, pense... É uma beleza, viu? É? É uma beleza. Ó, já tem o Calde Cano, o Pastel, o Mel, falta só um pedaço de queijo. Eu atraso ele. Ele tá me espindando, garoto. Quê? Galinha velha? Cadê? Você trouxe? Lá onde? Na... Na Dete. Na Dete, eita. Rapaz, eu soube, fizeram uma visita lá no final de semana, eu falei... Foi bom. Eita, meu Deus. Ixi. Homem. Olha, militares do Pelopes, do 6º BPM, receberam denúncia de tráfico de drogas na região conhecida como Favelina de Iperoba, em Maragogi. As guarda-nissões foram averiguar a informação e no local se depararam com três homens que, ao perceberem a presença dos militares, efetuaram vários disparos contra as equipes e houve uma troca de tiros. Um dos bandidos foi atingido. O homem chegou a ser socorrido, levado para a UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Além de um revólver calibre 38, com oito munições, sendo cinco deflagradas, a polícia militar prendeu no local a quantidade de 132 gramas de maconha. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, lá em matriz do Camaragibe. Lá o que eles fizeram foi trocar tiro com a polícia. Aí sabem, é bem complicado esse negócio aí, tá bom? Um abraço, pessoal, do Grupo Faca na Caveira. Oswaldo Nunes, aquele abraço. Júnior Santos, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Domingo Joelson, Tumar e Zé Barbosa Rocha, subtenente Valdecido é com a gente. É, alô, Chile, cabelo de mola, acorda, Chile. Um abraço pra você, bom dia. O tio Elson e o José, um abraço pra todo mundo, obrigado pelo carinho. Seis horas e quarenta e sete minutos em Arapiraca, seis e quarenta e sete. Tem muita gente conosco no YouTube. Último informação aqui da Grande Maceió, teve também um homem identificado apenas como Gledson, que foi morto a tiros. Segundo informações, o crime chocou os moradores da região devido à quantidade de disparos deflagrados contra a vítima. Foi tiro pra danar, foi mais de vinte. De acordo com informações da polícia, a vítima que seria moradora do Vale do Reginaldo, o homem foi alvo de aproximadamente vinte disparos de arma de fogo, a maioria na região da cabeça, provocando a morte instantânea da vítima. Moradores relataram que os tiros foram ouvidos em sequência, causando pânico na vizinhança. Diversas cápsulas de pistola ficaram espalhadas pela rua, indicando a intensidade do ataque. A polícia recebeu informações de que a vítima tem envolvimento em atividades criminosas na região, mas as informações só devem ser levadas em consideração durante as investigações, conforme destacou as autoridades no local do crime. As guarnições da polícia estiveram, isolaram toda a área, a polícia científica se fez presente para realizar a perícia no local. O corpo do Gledson foi recolhido ao Instituto Médico Legal Estácio de Lima, em Maceió, para os procedimentos. E a polícia civil clarinha e disse as investigações, para apurar os detalhes e a motivação do assassinato. Imagens, inclusive, de câmaras de segurança próximas ao local do homicídio, já foram coletadas e estão sendo analisadas para identificar os responsáveis por este crime. É danado, esse negócio aí é danado. Seis horas e quarenta e oito minutos em Arapiraca, seis e quarenta e oito. Aqui em Arapiraca, você vai ver a imagem do local, ou seja, imagem na verdade da droga que foi tirada de circulação por parte dos militares do terceiro BPM aqui na cidade de Arapiraca. E além disso, tem também um motocicleta que foi recuperada. Teve um indivíduo de vinte e sete anos que foi preso com arma de fogo. Tem essa quantidade de drogas aí que você está vendo aí na tela. Cadê? Pode disponibilizar já a droga aí. Você vai ver a quantidade de drogas aí por parte, olha aí, a droga. Pasta base de cocaína, pino padaná. Ele foi preso em flagrante em um laboratório de refino de cocaína aqui na cidade de Arapiraca. A informação é que a guarnição recebeu uma informação do serviço de inteligência do terceiro BPM e da décima companhia que o indivíduo estaria realizando tráfico de drogas com uma motocicleta modelo falco de cor preta na região das Batingas, aqui na cidade de Arapiraca. Então, diante da informação, a guarnição com apoio do tenente coronel Newton Rocha seguiu em patrulhamento na região informada quando visualizou um indivíduo com as características semelhantes ao que foi repassado para o setor de inteligência. Ao se aproximar, o indivíduo demonstrou nervosismo perante a presença da polícia, sendo, portanto, realizada a abordagem do indivíduo e na busca pessoal foi encontrado com o mesmo uma quantidade de pinos de cocaína. Essa cocaína você está vendo aí, olha. Indagado sobre o entorpecente, o mesmo respondeu que estaria indo realizar a entrega para um comprador. O indivíduo informou ainda que já havia sido preso por tráfico de drogas. Com isso, foi perguntado sobre a origem daquela substância. O indivíduo informou que tinha alugado uma chácara próximo ao sítio Alasão apenas para guardar os entorpecentes. Informou também que o local passou a servir como laboratório para refinar as substâncias e fracioná-las para a venda. Por isso, a quantidade de pinos de cocaína aí. E estava refinando, ou seja, estava produzindo, na verdade. Bom, dada a localização, o mesmo indicou na chácara onde foi encontrado no local uma grande quantidade de cocaína, inclusive fracionada em pinos, em pinos, crack, balança de precisão, embalagens de pinos vazios, um revólver calibre trinta e dois com capacidade para seis munições, bem como munições do mesmo calibre, munições calibre ponto quarenta, munições calibre trezentos e oitenta, munição de calibre doze. E, diante de tudo isso aí que a polícia achou, através do setor de inteligência e, claro, através de denúncia, tudo isso aí foi levado para a central de polícia, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição em desfavor do mesmo. Quatro quilos e dezenove gramas de cocaína, novecentas gramas de crack, mil quinze e trinta e cinco gramas de substância desconhecida, aparentemente uma droga, não soube especificar, noventa munições de calibre ponto quarenta, um revólver trinta e dois, trinta e nove munições de trezentos e oitenta intactas, quatro munições de trinta e dois, quatorze munições de doze, três balanços de precisão, uma balança comercial, duas balaclavas e a motocicleta modelo Falco de cor preta. Além de quinze pacotes contendo mil pinos vazios, cada em um caderno de anotações, onde estava toda a movimentação desse cidadão que foi preso aí na região ali do Sítio Alazão. Eu vou projetar do Sítio Alazão aqui na cidade de Arapiraca, um pote foi ontem por volta das dezesseis horas e trinta minutos, o cidadão tem vinte e quatro anos, está essa droga aí tirada de circulação. Ora, arra, balaclava, a polícia, claro, que vai tentar saber de mais coisas. Acho que não fica só por aí, não. Pelo que a gente observou de informações. A moto Falco também apareceu. Vou mostrar para você a moto. Aqui está chegando tudo. E vai ver a moto aí na tela. A moto que já chegou aqui. Nós nos mandaram aqui. Aqui é assim, ligeiro. Falou da moto, disse a moto, a moto, a moto, a moto. A moto vai aparecer para você aí na tela. Põe a moto. A moto Falco preta. Confesso que eu não consegui ver a placa. HZX6J101D. Essas placas, eu não sei quem inventou essa miséria de placa. Isso é ruim demais, meu irmão. Pense, olha aí, ó. Essa motocicleta foi prendida também nesta ação, porque foi dada a característica do cidadão que estava na moto e as referências da moto. Então, essa daí também estava nesse bololô aí, segundo as informações dos militares do terceiro batalhão. Quer ver arma de fogo? Você vai ver agora, ó. Boa aí na tela. Essa aí, Josué. Está chegando coisa demais. Vixe, meu Deus. Aqui é ligeiro, viu? Ao vivo. O programa ao vivo é assim, não tem garapa não. Chegou, já vai para o ar. Olha aí. Põe aí para você ver esse monte de arma aí. Não tem arma não. Só uma quantidade de arma até considerável, porque olha aí na tela. Aí, uma pistola, cocaína, carregador da pistola e também um aparelho celular. Militares do terceiro BPM, pessoal da ROCAM, que esteve em ação aqui na cidade de Arapiraca e tirou de circulação aí, ó, esse material. Um indivíduo de vinte e sete anos. A guarnição estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia de um popular que um indivíduo estaria no endereço citado, vendendo entorpecentes e que no dia anterior teria tido uma discussão com o vizinho que havia mostrado uma arma de fogo. A guarnição foi até o local quando o suspeito aviso da viatura adentrou em um salão e saiu pulando os telhados das casas vizinhas. Os policiais solicitaram apoio de outras guarnições e realizaram acompanhamento e com autorização de alguns vizinhos foi feito o adentramento nas residências, subiram em um telhado e em uma das casas o indivíduo foi capturado e localizado em posse do mesmo com simulacro de arma de fogo. Na verdade, é um simulacro. Uma quantidade de substância anóloga a cocaína em posse do material. O cidadão foi conduzido para a central de polícia, onde foi feito um TCO. Simulacro de pistola, quatorze gramas de cocaína e esse aparelho aí, ó. Sabe o que de fato aconteceu? Na rua Maurício Pereira, nas mediações do bairro Eldorado. Porque a Maurício Pereira, ela começa mais precisamente ali próximo do Santa Edivirges, né? No viaduto. Maurício Pereira começa ali, a rua Maurício Pereira. Ela sai cortando alguns bairros. Então foi ali na região do bairro Eldorado. Isso ontem por volta das dezenove horas. Tá aí essa informação por parte dos militares. Seis e cinquenta e cinco aqui na cidade de Arapiraca. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Tem mais informação? Tem. Deixa eu abraçar o pessoal aqui no YouTube com a gente. Acompanhando o show de notícias. Teve essa prisão em flagrante. O pessoal tá comentando aqui. É droga por demais. Foi muita droga mesmo. Pode ter certeza disso. Muita droga mesmo. Pessoal aqui no YouTube comentando com a gente. Rogério Silva, aquele abraço pra você. Pessoal do povoado Balanças. Em geral do Ponciano, aquele abraço. O Leandro. Leandro Crimozinho. Edilson Oliveira. Bom dia, noventa e seis FM. Bom dia. O Everson tá no bosta. Sempre ligado. O Hélio Barbosa. Bom dia. Estamos no cultivo do fumo na Lagoa da Angélica. Eita. Deboa. Fumos de molhado pra você tirar, hein? Ou plantar. Tá plantando, na verdade, né? Porque eu tenho plantação, né? Armuda já. Os armudinhos já tá plantando. O ouro verde quer crescer. Bom dia, Jânio. Bom dia. Bom dia, Severina Vieira. Um abraço pra vocês. Andréa Maria. Bom dia, Jânio. Andréa do Recife, Pernambuco. Um abraço. Um abraço pra você. Alô, minha galera de Pernambuco. Deu tempo que eu andava na roça, né? Piruando, como diz o outro. E passava daquelas cobra verde no supelo. Ah, cobra, cobra. E sim, meu Deus. Era só o medo mesmo. Se pega uma cobra meio perigosa, aí não dava certo, não. Fernando Carnan, aqui em Jararaca. Alô, Gordo. Adriano, no sítio de Bom Jardim. Um abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço, amigo Emanuel, lá em Traipu. A Dênia Valqueira tá acompanhando a gente. Jurandir Lobo, sapateiro, também com a gente. Pessoal do Cangandu, da Resenha. Sempre acompanhando. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Tem mais uma informação aqui por parte do terceiro BPM. Onde uma recuperação de um veículo furtado. Você vai ver na tela a motocicleta que foi recuperada por parte dos militares do terceiro BPM. E que atuam em outras regiões. Segundo informações, essa motocicleta, ela foi... Encontrada por parte da polícia. A guarnição da força-tarefa pertencente ao terceiro BPM estava em Rondas, no bairro Manuel Teles. Nas mediações da rua Atalaia, quando se deparou com uma moto possivelmente abandonada. No endereço. Que foi na rua Atalaia, no bairro Manuel Teles, aqui em Arapiraca. A guarnição fez a consulta da motocicleta. Onde foi constatado que existia queixa de roubo ou furto. Isso no dia 26 de maio. No mês passado, de maio. Diante da constatação, a guarnição, com apoio da ROCAM, conduziu a motocicleta até a central de polícia. Onde foi confeccionado um boletim de ocorrência. O Ronda Pop, cês e dez branca, dois mil e vinte e dois. Placa S-H... Não, S-A-H-3-A-3-7. Então, se você teve a morte furtada, vai lá na central de polícia que a bichinha se encontra por lá, viu? A polícia conseguiu encontrar. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e sete e alguns segundos, seis e cinquenta e oito. Teve também aqui o amigo Jair, o somatismo, um abraço pra você. Neide Miranda, bom dia pelo carinho. O Carlinho Corintiano, um abraço pra você. Como a Pau Flomega trupelou o Vasco ontem. O virgem, meu Deus do céu. Quem perdeu? Quem perdeu? Ah, e foi? Perdeu seis ampulas. Seis ampulas, eita. O Vasco só fez um gol só pra sonhar, foi? Meu Deus do céu. Mexer em casa de Mari Bontes, já sabe que é perigoso. Não deu pro gigante da colina ontem. Foi humilhado pelo clube de... Gente, o que tá acontecendo com o Vasco? O Vasco? Amém. A coisa lá tá preta, como diz o outro. A coisa lá tá muito ruim. Seis e cinquenta e nove, olha, tá voltando o Luiz Cavalcante, a Rose Farias, o nosso querido Leonardo Costa, o Sano José girando pelas ruas da cidade e, claro, contando sempre com a sua audiência e participação através do nove oito oito sete seis oito quatro oito 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 e também do nosso telefone três cinco dois dois trinta quarenta e seis, tá bom? Pessoal, também segue lá o nosso Instagram, arroba rádio noventa e seis FM Arapiraca. Segue o meu Instagram também, arroba Jane Barbosa, vai lá, deixa o teu like.